A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Juiz de Fora quer realizar o primeiro Fórum de Saúde da Casa Legislativa. É para que aconteça um debate sobre a realidade do SUS e discutir soluções. O evento está previsto para agosto. Vai reunir políticos, gestores, conselhos municipais de saúde e empresas prestadoras de serviços de saúde. O seminário será voltado para Juiz de Fora e região. São essas discussões amplas com relação ao que é o SUS, os desafios, os seus avanços, o que significa, na verdade, o financiamento do SUS chegando aqui na ponta do município. A judicialização hoje, que é uma prática que nós hoje consideramos quase que ineficaz dentro do sistema, porque todo mundo hoje recorre ao poder judiciário e o poder judiciário hoje já está congestionado de ações judiciais, assim como discutir, por exemplo, o futuro das tecnologias mais modernas, como a telemedicina, dentro do sistema de saúde público. O vereador Juracir Schaefer falou sobre a relevância do evento para a região. É um evento que está sendo organizado, planejado, com a presença de figuras ilustres da saúde, do meio político, do meio técnico também, muitos profissionais de saúde, secretários municipais. Então nós teremos um grande evento em Juiz de Fora, que vai mobilizar toda a nossa região da Zona da Mata, Campos das Vertentes e a cidade, tendo um protagonismo na discussão dessa saúde pública. Porque sabemos que o maior plano de saúde do mundo chama-se SUS. Nada melhor que esse primeiro fórum que a Câmara estará promovendo, em agosto ainda, com pessoas que realmente poderão resolver o problema da saúde, estou com essa expectativa. E necessariamente, trazendo essas pessoas, nós vamos buscar a solução e melhorar em muito a vida de quem realmente precisa de ter a saúde, com o zelo e com os cuidados necessários. A demanda nossa na nossa cidade é muito grande, né, em relação à saúde. A gente vê claramente que as dificuldades da pessoa marcar uma consulta, um exame. Então agora, em agosto, nós vamos fazer esse fórum e trazer pessoas que conhecem da saúde pública de fora, para a nossa cidade. As inscrições para o seminário deverão ser online e gratuitas. A expectativa é reunir representantes da saúde de cerca de 300 municípios de Minas Gerais. Acesse o nosso site www.cântara.org.br